Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí meus reis, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje aqui estamos com a nossa segunda parte de um vídeo que eu falei das speedruns mais demoradas de todos os tempos. Se você quiser assistir lá depois, vai lá, na ordem de alterar os fatores, beleza? Mas fica aí, fica aí com nós por enquanto e vamos falar aqui de speedruns que demoraram demais. Tipo, ao contrário do que a maioria das speedruns que a gente vê, que a gente fica falando, meu Deus, o cara zerou em um minuto o bagulho. Aqui a gente está falando de bagulho de mais de 15, 20 horas, velho. Os caras demoram muito para zerar, é um jogo que já é longo, mesmo o speedrun continua sendo longo. Então vamos falar disso, de jogos ali que tem speedruns que são extremamente longas do mundo das videojuegos. Então, vem comigo, dê seu like, se inscreve aí no canal e me siga lá no Instagram, Twitter. Está tudo aí na descrição para vocês seguirem lá e vem comigo, meus queridos. Mano, o primeiro jogo aqui, eu tenho uma história com esse jogo, porque esse jogo aqui, eu não imaginava que tinha speedrun, né? Porém, quando eu estou interessado em jogar algum jogo, eu sempre depois acabo pesquisando um pouquinho para ver como são os speedruns dele, o cenário, etc. E esse jogo me deu um baita susto, porque eu procurei assim, falei, ah, não vai ter disso aqui. E tinha, Ring Fit Adventure. Esse jogo aí, ele é um jogo bem diferente e eu acho ele uma proposta muito genial, que é o fato de você jogar um RPG, que por sinal dura mais de 20 horas, é um jogo grande, tá? Se exercitando. Isso é muito da hora, porque tipo, até para atacar você tem que fazer os movimentos que ele te pede. Porém, esse jogo vem com um acessório, que é o anel, né, chamado Ring, que você atacha ali os controles do Joy-Con do Switch, e aí você pode fazer os movimentos, atacar e se exercitar enquanto você joga um RPG. É muito da hora isso. Porém, aqui no Brasil, eu achei, eu vi no Mercado Livre, tem um cara vendendo por 2 mil reais, o que não faz o mínimo sentido, né? E só o acessório dele está mais de 400 reais, está um bagulho extremamente caro. Eu estou pensando até em pegar uma versão, sei lá, chinesa, velho, alternativa aí, que é mais barato, para ver se funciona. Porque é tenso. Porém, eu estou doido para ter esse jogo no canal, eu acho ele bem da hora. Mas, vamos falar das speedruns dele, porque por incrível que pareça, tem gente fazendo speedruns disso. Não muito, mas tem. E as speedruns não são curtas, velho. O jogo é grande, como eu falei. Tanto que a versão de Any% quer zerar de qualquer forma, ela dura 14 horas. Sim, o cara fica sendo filmado fazendo live exercício, porque a regra é estar fazendo, você não precisa ficar sentado só fazendo os movimentos, é fazer exercício durante 14 horas. Cara, você pode dar uns break aí, mas é isso aí. Entre 14 e 19 horas. Absurdo esse tempo. Porém, isso é o Any% o jogo ainda tem a versão de 100%, que é você coletar tudo. Ele tem vários mundos, acessórios, é muita coisa para coletar dentro do jogo. E é aí que o bagulho começa a ficar estranho para caramba, porque tipo assim, velho. O jogo tem intensidades, né? Na intensidade nível 1, existem dois loucos que fizeram isso. E por sinal, são dois asiáticos, dois japoneses, mano. Os caras sempre fazem essas paradas insanas, né? Um terminou em 22 horas e o outro em 24 horas, mano. Olha isso, um dia completo, basicamente fazendo exercício, com exceção das pausas. Porém, né? Existe o nível de intensidade. Isso aqui foi feito no intensidade nível 1. No nível 30, o bagulho é mais demorado, é mais difícil, é mais cansativo. E, né? O Asashi, Japa também aí, fez isso. Levou apenas 40 horas. Por 3 minutos, né? 40 horas, na verdade. 40 horas jogando um jogo de exercício. Porque, tipo, já é cansativo mentalmente você fazer uma speedrun de 40 horas. Agora, você imagina uma que cansa também o seu físico, velho. É muito louco isso aqui. Eu nem imaginava que tinha tanto tempo, assim, de speedrun desse jogo. É muito louco aqui. E é uma das maiores speedruns aí que eu já vi, por sinal. Agora, falando de um jogo um pouco mais de gente comum, de gente normal. A gente tem o Final Fantasy X. E Final Fantasy X, como todo Final Fantasy, são jogos demorados pra poder concluir, né? Mas o Final Fantasy X, ele tem algo em peculiar. Só pra fazer o N% dele, leva 10 horas o recorde mundial. O que é um tempo bem grande. Porém, ele tem a versão Nemesis. Que é você matar o boss mais forte do jogo. E isso daí já aumenta pra 21 horas. Descendo até alguns recordes lá, algumas speedruns. Menos ali, otimizadas. Até 37 horas. Quase 40 horas também. Um tempo muito considerável. Isso tudo é culpa do Nemesis. Porque o caminho pra chegar aí, ter esse chefe. São vários passos chatinhos que você precisa fazer. Ele é de capturar alguns monstros. Enfrentar ali, os boss ali gerados pela captura. E aí, finalmente, você vai conseguir lá lutar contra o Nemesis. Então não é, embora o chefe seja difícil, não é apenas o chefe em si. E sim todo o caminho percorrido para isso. Que torna um bagulho cansativo pra caramba, mano. Eu acho que eu já mencionei essa speedrun aqui. Porque apenas uma pessoa fez ela. Que é a speedrun do verdadeiro 100% de Undertale. Se você acha que o 100% que você fez, sei lá. Recoletar todos os itens. Fazer todos os finais. O pacifista. A rota genossil da rota neutra. Você está levemente enganado, meu querido. Porque, na verdade. Se a gente for pegar Undertale. Principalmente a rota neutra dele. E ver todas as singelas diferenças que podem gerar o final. Na verdade, são 93. Então são 93 finalzinhos de Undertale. E bem, se a gente está falando do verdadeiro 100%. É óbvio que essa speedrun engloba fazer os 93 finais de Undertale. Por que não? Olha que maravilhoso. E sim, tem um louco que fez isso. E nas regras, é permitido descansar por 12 horas. Porque realmente é um tempo fora do comum. Leva aí 27 horas e 14 minutos. Para poder fazer isso num tempo mais rápido possível. Pelo menos num tempo mais rápido possível. Até hoje possível. Não sei se alguém vai ser louco o suficiente para tentar quebrar esse recorde. Porque é um recorde suado, mano. Vai ter que jogar o jogo 93 vezes. O cara tem que ser muito fã para isso, velho. Mas sim, é bizarro imaginar como Undertale, um jogo indie. Tem 93 finais. Mesmo sendo pequenas ali, singelas diferenças. É bem louco isso. Mais louco que isso, só o cara que fez mesmo. Zelda Breath of the Wild te dá uma boa liberdade, né? Tanto que você consegue basicamente começar o jogo e já direto para o chefe final. Se você tiver colhões. É isso que fazem no N% dele. Tanto que o N% o jogo é zerado em apenas 27 minutos. Mas, bem. O 100% que você tem que pegar tudo que tem. Tipo, tudo mesmo. Coletáveis. Os shrines, que são coisas pra caramba. E tem tudo. Aí a coisa muda de figura. Até porque, tipo, Breath of the Wild tem muito coletável, cara. Tem muita coisa para pegar. Muita coisa para explorar. Os templos são vários espalhados pelo mapa, né? São pouquíssimos que realmente fizeram 100% do jogo. Mas, no modo rushzão, speedrun da vida. Esse tempo de 23 minutos vai para 19 horas no recorde mundial. Mas, inclusive, neste, nessa categoria. Tem uma run específica que, inclusive, está lá em último lugar. De 68 horas, velho. O que aconteceu? Esse cara estava tiltado. Porque, tipo, ele não foi o primeiro a fazer essa run. Que é meio que plausível. Quando é a primeira vez, não está otimizado, né? Então, geralmente, as primeiras runas vão melhorando o tempo. Conforme vai passando e vão otimizando a rota. Mas, aqui não. Foi só um ano atrás. As speedruns de Zelda já rolam há três anos atrás. Tem recorde de 33 horas. Metade disso. O cara fez 68 horas. Eu não sei o que aconteceu muito bem aqui. Mas, demorou, né? Então, é uma speedrun bem demorada. Tanto para o primeiro lugar, muito mais para o último, talvez, né? E é óbvio que esses jogos aí, né? Que tem esse tempo gigante. Mas, te permitem dar um break. Dar uma pausa. Até porque é prejudicial à saúde. Você ficar vidrado na tela durante todo esse tempo, tá? Eu não sei se eu deixei isso bem claro no início do vídeo. Mas, estou deixando agora. Animal Crossing. Mano, Animal Crossing é um jogo tão grande. Que, tipo, as speedrunas dele, basicamente, são divididas até em categorias. Como se fossem metas. Tipo, pagar os débitos. Porque ele é meio infinito, sabe? Ou pegar ali a Golden Net. Golden Rod. E etc. Né? É dividido, mais ou menos, nessas categorias. Porém, algum retardado inventou a categoria lá do 100%. Mano, vamos fazer tudo. Pega tudo que é possível. Todas as categorias, basicamente, juntas, né? Você tem que pegar tudo que dá para pegar dentro do jogo, né? Bolas. E aí, né? O recorde mundial é batido aí em 19 horas. O que é um tempo bem longo. E uma diferença discrepante para o segundo lugar, que foi de 30 horas, cara. E se você for ver, essa speedrun aqui, ela começou lá nos 70, mano. Tipo assim, 5 anos atrás, onde ela foi feita, levava 70 horas. Aí foram otimizando a rota para hoje chegar nas 20. Mas ainda assim, existiram speedruns grandes. Tipo, 70 horas, velho. Isso é muito tempo. Mano, 70 horas. Olha isso. Olha esse tempo, mano. 70 horas, quase 3 dias de uma speedrun. Óbvio que com pausas, né, meu amigo? De ganha de ferro. Mas é muito gosto pelo jogo, né, mano? E por último aqui, temos Red Dead Redemption 2. E, cara, Red Dead Redemption 2 é um jogo meio lento por si só. Tanto que muita gente não gosta dele porque ele tem o ritmo, até a movimentação. É tudo meio lentão da vida. O que anda um pouco na contramão das speedruns. Tanto que a categoria N%, né, apenas 4 pessoinhas o fizeram. E, cara, tipo, ainda assim é um tempo longo, de 13 a 17 horas, para zerar um jogo. É óbvio, né? Red Dead Redemption 2 é grande. Mas a gente volta aqui para o nosso querido 100%, que é onde o tempo aumenta muito, né? Mas aqui nós já tivemos um louco da vida fazendo aí o primeiro lugar. Por enquanto, né, uma semana atrás ele decidiu fazer isso, inclusive. É bem recente. E ele levou 40 horas, quer dizer, 39 horas e 28 minutos. Respeita aí o horário do cara também, né, Ti? 39 horas para fazer o 100% de Red Dead Redemption 2. Pois é. Coletando tudo, pegando tudo, armas, itens, tudo o que tem que pegar. Hehe. Loucura, né? E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. É nóis. Grande abraço. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.